Sou alguém andando na estrada Sou um anjo com asa dourada Que desceu do céu pra cuidar de você Eu sou um poeta em frente ao mar Eu sou a estrela em noite de luar Sou a tinta que pintou o céu só pra você Sou uma criança aprendendo a andar Eu sou o que você desejar Sou um vento que sopra o teu rosto e te faz sonhar Eu sou o vulcão querendo acordar Com meu calor eu quero te queimar E juntos vamos navegar em algum lugar Eu queria Ser aquela que te põe pra dormir todo dia Te acordar com beijos de amor, carícias, alegria E pra você cantar essa canção é o que eu mais queria Eu queria Ver o sol iluminando seu rosto de alegria Colher as flores do jardim mais lindo com você queria Já falei com Deus É o que eu mais queria Sou uma criança aprendendo a andar Eu sou o que você desejar Sou o vento que sopra o teu rosto e te faz sonhar Eu sou o vulcão querendo acordar Com meu calor eu quero te queimar E juntos vamos navegar em algum lugar Eu queria Ser aquela que te põe pra dormir todo dia Te acordar com beijos de amor, carícias, alegria E pra você cantar essa canção é o que eu mais queria Eu queria Ver o sol iluminando seu rosto de alegria Colher as flores do jardim mais lindo com você queria Já falei com Deus É o que eu mais queria Já falei com Deus É o que eu mais queria É o que eu mais queria